Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder, teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder, teu poder Então vem me incendiar, meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder, teu poder Então vem me incendiar, meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra, te damos glória Te damos honra, te damos glória Te damos glória, teu é o poder Te damos glória, teu é o poder Mas sempre amei Então vem me incendiar, meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração Então vem me incendiar, meu coração É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus por nós Com um arco-íris que desfaz Em nossas vidas, os temporais Ouço Deus me dizer, vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não morrem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu olho e adoro, ó Deus Ele é fiel com a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr sem se cansar E brincar com a chuva que cai Agora é só mergulhar no rio Encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece 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 Quando percebi que tu estavas ao meu lado Me toquei que era real demais Não te encontrei por acaso Ou alguém o trouxe para mim Veio chegando pedindo licença pra entrar Ocupou todo o vazio que existia Jamais pensei que fosse assim Tão calmo, sereno, tão doce A maneira de entrar Entre Jesus, a casa é tua, meu Senhor Abre-te em mim, faça morada Fique aqui, eu não quero que se vá No meu coração, meu seu lugar Eu não quero te perder Se algum erro cometer Sou falho e pecador Se eu pensar em te deixar E o mal se aproximar Querendo minha fé levar Segurei em suas mãos És meu socorro, és minha fortaleza És minha salvação Entre Jesus, a casa é tua, meu Senhor Entre Jesus, a casa é tua, meu Senhor Entre Jesus, a casa é tua, meu Senhor Abre-te em mim, faça morada Fique aqui, eu não quero que se vá No meu coração, meu Senhor No meu coração, seu lugar No meu coração, seu lugar Em silêncio está Mas, já não ouço tua voz Já não ouço tua voz O dia se findou A noite já chegou E o que foi que eu fiz Na alta madrugada Clamei em alta voz Minha alma está aflita Coração angustiado Me ouvi, ó Senhor 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 Me ouve o Senhor Me ouve o Senhor Me ouve o Senhor Me ouve Eu não me calai A voz escutei Filho, eu estou contigo Eu não me calarei Tua voz escutei Eu sempre estou contigo Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Me ouve o Senhor 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 Teu sangue naquela cruz derramou Teu sangue, mesmo eu sendo o pecador Me acordou de um pesadelo Transformou-me por inteiro Teu sangue cura qualquer ferida Teu sangue mudou a minha vida Me tirou de um prato e veio ver me libertou Se entregou e fez isso por amor Eu não nasci pra ser mais um No meio da multidão Hoje eu sou um vaso nas mãos do coleiro Eu sou um filho de Israel Me salvou e foi pro céu Eu já fui contado pelo sangue do Cordeiro Teu sangue naquela cruz derramou Teu sangue, mesmo eu sendo o pecador Me tirou de um cate e veio ver me libertou Se entregou e fez isso por amor Eu não nasci pra ser mais um No meio da multidão Hoje eu sou um vaso nas mãos do coleiro Eu sou um filho de Israel Me salvou e foi pro céu Eu já fui comprado pelo sangue Comprado pelo sangue Comprado pelo sangue Eu não nasci pra ser mais um Pra ser mais um Eu sou um filho de Israel Me salvou e foi pro céu Eu já fui comprado pelo sangue do Cordeiro Pelo sangue do Cordeiro Aí eu cantei pro Senhor De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequena Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra eu contar Isso é o meu Deus a me mudar Aí ele sentou do meu lado Pois está sofrendo Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando Mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Foi quem? Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Só nem te espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Ter um sorriso te esperando Quando esse dia Raiar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Quando perco o chão tu me levantas E quando não consigo encontrar solução Tu estás ali Tu estás ali Pra me estender E se arrumar E quando a dor Aperta o meu coração E fico sem resposta Em meio a solidão Escuto a sua voz Escuto a sua voz Me chamando Para vencer Pra confiar Em sua testa Descansar E com seu poder E com seu poder Posso ir além Sustentar E me faz vencer E me faz vencer Vamos crer que é Ele Quem te faz vencer O Deus todo poderoso Que te ama Que conhece o teu coração Está com você Em todo o tempo Confia E quando a dor Aperta o meu coração E fico sem resposta Em meio a solidão Escuto a sua voz Me chamando Para vencer Pra confiar Em sua testa Descansar E com seu poder Posso ir além Das minhas forças Pega a sua voz E diga A minha força Está em ti Meu Deus Que nunca falha Meu Deus A minha muralha Ele é Sei que eu não vou cair E não vou resistir Pois Ele me sustenta E me faz vencer Aqueles que confiam no Senhor Se ganharam Confio em ti Eu descanso em ti Pois a minha força A minha força Está em ti Meu Deus Que nunca falha Meu Deus É minha muralha Ele é sim Sei que eu não vou cair Sei que eu não vou cair E não vou desistir Pois Ele me sustenta E me faz vencer Oh O Senhor te faz vencer Só quem crê Diga eu creio Que eu leia a palavra Como nunca Nunca li antes Que eu me entregue Como nunca me entreguei Que eu dê prioridade Ao meu Deus Que eu desligue um pouco A televisão Que eu saia um pouco Nas redes sociais Para buscar a presença Do Altíssimo E que Ele aumente A minha fé Para que eu viva coisas Que eu nunca vivi antes Quantos querem viver O que nunca viveu antes Deixa eu ver Ah então eu não estou sozinha Há um exército Que quer mergulhar no nome de Deus Que essa canção diz assim ó Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti E nada E nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Para mim Crer Deu pra aprender? Pegue na mão desse irmão Que está do seu lado E com um exército Vamos te adorar O nome do Senhor Jesus Oh Senhor Já comecei a mover aqui neste lugar A tua presença e salva o nosso bem Que as apuras estão afuadas Hoje em dia Quando minha fé se esfriou Assim deu seu fogo em mim Quando eu vencei em desistir Me deu forças para prosseguir Quando tudo diz que não Só gosto de calma e diz Eu vou confiar em ti Pra esperar o teu agir Deus a minha força é o teu poder Eu sei que tens o melhor pra mim Os teus planos não se prestarão Tua palavra vai cumprir em mim Pois não há outro ponto A quem eu devo olhar E confiar Não há O Deus assim O Deus assim Tá bom pra mim Que me ama E foi esse amor Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta Que aumenta Que aumenta Minha fé Pra crer Que aumenta Minha fé Fala Toda vez É clare Que tudo é impossível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Que nada Que nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Para quem tem Por menos assim Não vão pra mim Que me ama Que me ama Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança No meu coração A coreta A coreta Pra ver A coreta Pra ver Pra ver Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para quem tem Que nada Que nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem tem A coreta Que tudo é impossível Que nada Acho que nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Lembra agora daquilo que você precisa Daquilo que não é você impossível E lembre-se como Jesus, diga Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Diga nada Nada é impossível Nada é impossível Só gostei de dizer mais uma vez Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Diga nada é impossível 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 Luta 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 Por mim Por mim Deixa eu apresentar a minha equipe pra vocês Na guitarra Jony Na batera Tiago No baixo Douglas Teclado Patim O mettá O pessoal O que é seu nome? Patim Eduardo Oi pessoal O tópano Éacăro Então vamos declarar que nós temos uma desvogada Eu sei que a canha É tão difícil de seguir É tão ruim estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver também Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Deixarás te levar E em mim descansar E te lhe diz pra aqueles que confiam Lembrarás das promessas que eu te fiz Quando for impossível Lembrarás a mim E lembrarás que sou teu pai E não me esquecerás Senhor eu confio em ti Você pode dizer isso aí Eu sei que a canha É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo É tão bom estar sorrindo Quando o mundo te esquecer Quando o mundo te esquecer E você tem que levar E eu sou teu Deus E eu sou teu Deus E eu sou teu Deus É tão bom estar sorrindo E eu sou teu Deus 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 Eu sou teu Deus E 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 eu sou teu Deus Eu sou teu Deus E 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 eu sou teu Deus Contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Contemplar Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Te damos glória Teu é o poder Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o meu coração Meu coração é o teu altar Quem sabe o que passou Quantas noites sem dormir No silêncio do seu quarto De joelhos aclamar Coração apertado Até pensou em parar Deus Deus está olhando pra você Discute agora O que vou dizer Ele sempre esteve E sempre estará contigo Não pare de adorar Deus faz o impossível Quando você calma Ele vem andando E a cada passo dele Cadeiras vão quebrando Enquanto você louva Ele vem dançando Com paz amortizar E acalma o velho Se você adora Ele não resiste Abre o céu e eleva Seu coração triste Ele já chegou Pra te abençoar Sinta a glória Vem aqui neste lugar Quando você calma Ele vem andando E a cada passo dele Cadeiras vão quebrando Enquanto você louva Ele vem dançando Com paz amortizar E acalma o velho Se você adora Ele não resiste Abre o céu e eleva Seu coração triste Ele já chegou Pra te abençoar Sinta a glória Vem aqui neste lugar Sinta a glória Dei Vem glória a ele O poder é dele Quem te olha só é ele Quem faz tudo é ele Ele é que está Sinta a glória Dei Vem glória a ele Na glória é dele Quem te olha só é ele Quem te olha só é ele Quem faz tudo é ele Ele é que está Mas Deus está olhando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e sempre estará contigo Não pare de adorar, Deus faz o impossível Quando você clama, Ele vem andando E a cada maço dele, cadeias vão quebrando Enquanto você louva, Ele vem trazendo O baus amor que salha e acalma o céu Se você adora, Ele não resiste Abre o céu e eleva-se a coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui deste lugar Sinta a glória dele, dê glória a Ele A glória é dEle, quem te engorda é Ele O poder é dEle, quem te olha só é Ele Quem faz tudo é Ele e Ele que está Sinta a glória dele, dê glória a Ele A glória é dEle, quem te engorda é Ele O poder é dEle, quem te olha só é Ele Quem faz tudo é Ele e Ele que está A glória é dEle, quem te olha só é Ele A glória é dEle, quem te olha só é Ele Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Me envolva com Tua glória e poder Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Se Deus fizer Ele é Deus Se Deus fizer Se não fizer Ele é Deus Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a bênção vier Ele é Deus Se o curável for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está filmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A Te adorar Pelo que és Dele venho Sim Eu amei Somente Dele Mas ninguém Adeus Seja o Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Por onde eu vou Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sem dizer adeus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sem dizer adeus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Ele é Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar Eu vou Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Tu irás onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te encherai, e eu te encherai, e eu te encherai, vai, 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 vai Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar, e quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar, e eu te encherai, vai, 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 vai Ó Senhor, quantas vezes eu tentei falar contigo A procura de um carinho, de um abrigo, eu estava só, sem tua luz Ó meu Deus, muitas vezes eu chamei pelo teu nome Os meus olhos contemplavam o teu sangue, perdido em uma cruz, pra me salvar Não me deixe ir sozinho aqui, sem teu amor, eu preciso de ti, Jesus, meu salvador Não me deixe ir sozinho aqui, sem teu amor, eu preciso de ti, Jesus, meu salvador Eu te amo, perto quero estar perto de ti, Jesus, meu salvador Eu te amo, perto quero estar perto de ti, Jesus, meu salvador No teu olhar, eu vi a expressão de um grande amor por mim Os teus olhos me diziam, filho, vem a mim Venha como estar, pois eu te escolhi, não me deixe ir sozinho aqui, sem teu amor Eu preciso de ti, Jesus, meu salvador Não me deixe ir sozinho aqui, sem teu amor Eu preciso de ti, Jesus, meu salvador Eu te amo, perto quero estar de ti, Senhor Eu tenho visto e ouvido o que tu tens dito todo dia Que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia Que não sabe mais o que fazer, que já teve vontade de morrer Pra ver se elimina de uma vez, toda essa dor Eu já te disse, como é que não serás, todo esse deserto Não é desistindo, nem parando no caminho, não é retrocesso Pois o meu futuro pra você, você nem imagina o que vai ser E eu te garanto com o que vou fazer, é de se espantar E se você esqueceu do que te falei, das estratégias que eu te passei Abre bem os seus ouvidos, pois novamente eu vou te falar Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E proteja os seus Canta que eu salvo teu marido Canta que eu te livro do perigo Canta pois o teu louvor Eu tenho recebido Vai cantando, vai louvando Do meu nome vai falando Vai dizendo que eu sou grande Mesmo que esteja passando Eu não vale da morte Mas não tenho as coisas contigo eu sou Me adora, me dá glória, me exalta, glória e fim Enontece o meu nome Faça a obra e não desista E deixa aqui do rato que eu tomo conta De tua vida Ninguém te toca, ninguém te impere Nem te oprime, nem com você mexe Você tem dor, não está sozinho Eis a mim como proteção por este caminho És meu ungido, meu escolhido Não tem por que se preocupar, ficar aflito Eu já falei, te vou não falar Que por você eu faço até o sol parar Já escrevi o teu final A tua história sou eu quem está escrevendo Te alegra, pois o fim da tua história Terima vencendo Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E proteja os teus Canta que eu salvo teu marido Canta, canta Canta que eu te livro do perigo Canta, canta Canta, canta Canta, pois o teu louvor Eu tenho graça a vida Vai cantando, vai louvando Tu meu nome vai falando Vai dizendo que eu sou grande Mesmo que esteja passando Pelo vale da morte Mas não tema, pois contigo eu sou Eu sou Me adora Me dá glória Me exalta Glória Enormece o meu nome Faça a obra e não desista E deixe aqui do resto Eu tomo conta De tua vida Ninguém te toca Ninguém te fere Nem te oprime Nem como você mexe Você tem dor E não está sozinho Fez a mim como um proteção Por este caminho És meu ungido Meu escolhido Não tem por que se preocupar Ficar aflito Eu já falei Te mando Vou falar Que por você O nosso adeus Só parar Já escrevi O teu final A tua história Sou eu quem está escrevendo Te alegra Pois o fim da tua história Desde o meu lado Eu vou cantar Quantas vezes A alma grita e chora por socorro Coração despedaçado de desgosto A solidão consumindo a alegria A esperança desfalecendo a cada dia Os sonhos tão ideais Então pensa sem parar Desistir de sonhar A cruz tão pesada Pra carregar Mas quando menos Se espera Uma porta se abre O louvor Aparece Uma luz a brilhar Dizendo que ainda Não é o fim Tu não podes aceitar Ainda há uma esperança Podes recomeçar Pois quando pensa que estás fraco É que estás forte Pois contigo Pois contigo está Aquele que venceu a morte Pois contigo está O grande O grande Jeová 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 Jirê Sou Deus de provisão Jeová Chalmão Sou paz no coração Jeová Rafa Tenho aquela cura Tenho aquela cura que você pediu Sou o grande Jeová Sou o grande Jeová O grande Jeová 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 Jirê Sou Deus de provisão Sou Deus de provisão Jeová Chalmão Sou paz no coração Jeová Rafa Tenho aquela cura que você pediu E hoje vou te dar Jeová 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 Amém. 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 Amém.